Caralho! 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 Ah, não, mano, caralho! É porque eu lembrei das forças Vai, vai que me bateu Eu lembrei do amarelo Perdeu para o amarelo Perdeu para o amarelo Meu, pode ir para o amarelo Aperta aí Sobra aí, bola Olha eu Lindo Segue, segue Vamos parar de dar Opa Caralho Leva a bola para casa, caralho Tem duas bolas, mano Uma para a outra para nós Caralho 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 Obrigado. 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 É o que vai parar, porra. Porra. Dois, 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 dois. Eu não venho, porra. Não sei não, é ele. Agora ele está inocente. Calma, cara. Ei. Puta, que pariu. Fica aí com o nome, porra. Vamos jogar. Tô. Tô, vai lá, porra. Tô. Tô, vai lá, porra. Tô, vai lá, porra. Tô, vai lá. Tô, vai lá. É muito difícil fazer um pivô, né? Vai, vai. Pô, varô. Tô. É tô. Vai tomar no colo! Vai tomar no colo, porra. Cura o caralho! Quatro bolsas, caralho! Tem que ficar aqui fora mesmo! Vai se foder, porra!